Oi, oi, oi Já tá gravando Eita Echa Echa, echa, echa Opa, opa Vejamos Ê Ê Isto Ê Ê Ê Ê Melhor o arco Não sei mexer bem com Uma besta Uma besta Uma besta não sei mexer com uma besta É Chorreiro Tente boas Que belo Pera aí, deixa eu ver uma coisa Tinha até visto isso antes, né Isso aí Caraca, eu tenho que arrumar isso aqui Urgente Hum Tenho, tenho um laço Tenho um laço, mas eu acho que eu não tenho Sela É, eu não tenho sela Pronto Pelo menos eu tenho um cavalo agora Vê Vê se eu consigo achar Hum Um lugar com uma cela Bem Bem Tem aqui uma ali que eu ainda não vi tudo, né Pode ter Ai Vamos lá Olha Olha Que cavalo bonito Olha Que cavalo bonito Se eu não me engano Se eu não me engano É isso aqui que eu tava tentando destruir, né Se eu não me engano é isso aqui que eu tava tentando destruir, né Naquela vez É 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 Não É É É Ou num era Era pra tal os negócios aqui Então acho que era Será que eu já destruí tudo e eu não lembro? É, eu não lembro Falando aqui Hum Hum Sumi, né? Nossa, nossa Vamos ver se eu pego os baús Eu, hein? Bem Pelo menos agora eu tenho a armadura É, é Era o que eu tava mesmo, tá aqui, ó o buraco Aí, agora eu já tenho sela Eu nem sei porque eu tô pegando besta se eu não uso besta Eu tô gravando Eu tô gravando Eu já sei o que é Tá bom, vai mal Caramba, eu sou bem besta pra mim Eu não quero besta Eu sou só um besta Eu não preciso de outra besta Eu não queria saber que você tá vendo Eu acabei de falar Como já sabe Bem Bem Acho que eu já vi todos aqui, então Opa, opa Não vou pegar essas coisas não Vou Agora começou aquela coisa Onde é que eu tava Ah, não vou pegar Ah, vai, vou pegar pelo menos uns dois, três Só pra falar que eu fiz alguma coisa Sai Eu não tenho uma memória pra fazer um bagulho Sai, pereda As predas que eu coloco no caminho Eu tenho espaço Não, eu não tenho espaço Ah, se eu jogar essas duas bestas fora Porque eu já tenho um monte Vou pegar esse vrido Ah, flecha Vrido Trigo Agora volta pra casa Onde é a casa? Olha a minha casa Vai anoitecer, eu tô longe de casa Olha a minha casa Não é a minha casa É a minha casa Só espero que não chova Não, não é a minha casa Não, não é a minha casa Não, não é a minha casa Pronto Pronto Tenta arrumar depois Vou colocar isso pra cá Isso pra cá Vou pegar uma besta Só porque eu falei que eu não sei usar ela Ah 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 Cadê o bagulho que eu tava? Não é isso não Eu tinha visto Uma cerca Eu só não lembro Onde era Caralho, como que vai aparecer? Ai não, 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 não Tá de zoeira o Itimi Tentar matar A bruxa aqui Que eu vi que tava por aqui Quero pegar o cavalo Colocar ele pra cá Aqui assim Fazer pelo menos um Lugarzinho pra ele Acho que eu vou fazer em off Porque pra fazer assim Já tá complicado Será que eu consigo Pôr o cavalo dentro de casa? Vem cá Quer saber? Eu não vou querer você não Vem um lado aqui Aquilo ali Ah tá, olha a torre que eu fui Acho que eu vou montar aqui Aqui atrás mesmo Caramba Onde tá cerca? Só quero um lugar Meio que protegido Por causa que Não quero perder o cavalo Assim, sabe? A 1400 terra Primeiro Eman Eman Ah Bueno Ah Eman Ué! Ossoz! Ossoz! Ha ha ha! Pronto, é isso aqui que eu quero mais ou menos. Pronto, é isso aí. 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 Aqui a gente faz um negocinho, deixa o cavalo aqui embaixo, caso chova não caia raio na cabecinha dele. Ah não, eu estava aqui com o negócio. Caramba, eu estou apertando para pegar isso daqui. Pronto. Pronto. O primeiro que eu vi eu vou pegar. Nossa! O que é isso? O que é isso gente? Quer ver que agora que eu... Ah, está ali. Vem comigo. Vem comigo. Vai. Agora foi. Vai, vai, vai. Vai para baixo do negocinho. Isso. Para por aqui. Que eu vou pegar mais recursos. E tentar arrumar as clavetas aqui também.